Você não liga pra esse resto de um homem tão quebrado que sou eu Você não liga, eu tô ligado Você não vem me dizer que eu não disse o que agora eu vou dizer Você não diga que eu estou errado Você não sabe qual a palavra certa para o que eu sinto por você Você não sabe me dizer, não sabe nada Não sabe nada Você não liga, eu tô ligado Você não diga, eu tô errado Você não vem me dizer que você gosta de mim, mas só me acha um pouco estranho Não diga isso, não diga nada Não diga isso, não diga nunca mais Você não vem me dizer que eu não ligo pra você porque você é quem não liga pra mim Eu ligo sempre Eu sempre ligo, não ligo errado Você me cisma, eu tô cisma Você não vem me dizer que você é quem não ligo pra você Você não quer se um homem tão quebrado que sou eu Você não liga, eu tô ligado Você não diga que eu tô errado Você não quer se um homem tão quebrado que você é quem não ligo pra você